Meu nome é Edinho Ambrusti, sou presidente aqui da comunidade luterana de Friburgo e vice-presidente da sociedade escolar. Sou da terceira geração de imigrantes alemães que fundaram o bairro em 1879 e eu já faço parte da terceira geração dos nossos imigrantes aqui na nossa comunidade. A nossa comunidade e a história dela começa em 1862, um pouquinho antes até, 1857, 1858 foi quando as famílias emigraram da Alemanha para o Brasil. Eles saíram de Hamburgo, na Alemanha, em navios diferentes, navios a vapor na época, desceram em Santos e de Santos vieram para a Fazenda Sete Quedas aqui em Campinas do Visconde de Indaiatuba, onde hoje é o Swiss Park, a antiga Fazenda Sete Quedas. Ali eles trabalharam como meieiros de café, cuidando das lavouras de café, pagaram suas dívidas, suas despesas de viagem naquele tempo e foram juntando um pouco de dinheiro, eram 34 famílias ao todo. E aí em 1862, um primeiro imigrante chamado Frederico Tameros, ele se pega um facão na época, um bornauzinho, como a gente costuma dizer, com pão e algumas coisas e sai em linha reta de lá e anda mais ou menos em torno de uns 30 quilômetros, mata adentro. Isso aqui era mato. E procura uma região onde eles pudessem comprar as suas terras, as famílias todas juntas. Aí ele acha esse lugar, ele volta lá para a Fazenda, reúne já 5, 6 famílias que já estavam com as suas dívidas quitadas e então compram as primeiras propriedades aqui. E aí no decorrer dos anos, de 1862 até 1879, essas famílias foram vindo, uma a uma. E na verdade foram na época 34 famílias. Aí então em 1879 é fundada a Sociedade Escolar, que era a escola para os filhos dos imigrantes na época. E em 1880 o primeiro pastor luterano que chega até a localidade e aí então começa a comunidade luterana também. Aqui na nossa comunidade. A igreja em si, essa igreja, ela começou a ser construída em 1933 e terminou em abril de 1934. Sendo inaugurada aqui em abril de 1934. Mas desde 1880 até 1934 os cultos eram feitos no Salão da Sociedade. A sociedade cedia as salas de aula. Além de ser sala de aula, de ser o ponto de encontro deles, vamos falar assim, para as festas, os eventos que eles faziam, também servia como igreja. Porque até então eles não tinham. Aí em 1929 surge a ideia de fazerem a igreja. Mas como teve aquela crise de 1929 de café e principalmente na área agrícola, eles ficaram quietos. Aí em 1933 eles retomaram a ideia e aí em um ano e três meses eles conseguiram construir a igreja. Os cultos eram realizados todos em alemão. Isso foi até a década de... Até 1958, 57 era só em alemão. Aí começou-se a fazer um culto em português e um em alemão. Aí a frequência era assim, tipo 80% vinha no culto em alemão, 20% vinha no culto em português. Mas com o passar do tempo isso foi mudando. Os cultos em alemão foram diminuindo a frequência e aumentando os de português. E aí da década de 70 para cá, aí decidiu-se só manter o culto em português. Não se fez mais em alemão. E uma das histórias bem peculiar aqui da igreja é a Bíblia que a gente tem ali no altar. Que ela foi mandada pelo governo alemão na fundação da igreja em 1933. O chanceler alemão von Rindenburg mandou ela como presente para a igreja. Como presente do governo alemão para a comunidade luterana aqui na época. Com isso a gente tem uma carta ali no fundo que fala do que o governo von Rindenburg escreve. Aí ele fala um pouco nessa carta da fidelidade à pátria-mãe. Que lembre sempre da pátria, orem por ela. E essa carta foi de 3 de fevereiro de 1933. Que na verdade foi um dos últimos atos dele como chanceler alemão. Logo depois, Hitler, depois ele deu o golpe de estado e tomou o poder dele. E aí logo, acho que pouco tempo depois, ele foi assassinado, ele e a família dele inteira. Então é uma relíquia que a gente também tem aí guardada histórica. A ideia deles era colocar um sino no tempo da construção da igreja. Mas como naquela época, em 1933, 34, estava se começando a questão da segunda guerra, aquele problema todo, o Getúlio Vargas naquele tempo, o governo brasileiro, proibiu as igrejas protestantes de terem cruz na sua fachada e sino. Torre com sino. E aí por isso eles não fizeram, não colocaram. Então, na verdade, a grande maioria das igrejas luteranas tem torre com sino. A nossa não, em virtude disso, por causa da época que ela foi construída. Mas mesmo assim, eles mantiveram e colocaram a cruz no topo da igreja. Eles mantiveram isso de colocar a cruz lá. Só não o sino. E aí foram protelando a ideia do sino. Foi, foi, tentaram algumas vezes pra pôr, não deu certo. Depois faltava dinheiro. Aí quando conseguiu dinheiro, não deu certo de novo. E no fim foi ficando, foi ficando. E até hoje, então, ela ficou sem o sino dela. É, um dos fatos de não, depois, já aí na década de 50, que eles queriam colocar o sino, mas não conseguiram, por causa do custo, que quando eles arrumavam dinheiro pro sino, a igreja tinha um órgão de tubo. E aí desse órgão dava problema, por causa que morcego fazia ninho dentro dos tubos do órgão. Então eles tinham que chamar uma pessoa especialista, na época que pudesse vir, arrumar, consertar, limpar. E isso tudo gerava muito gasto. Era pesado. Então quase que todo ano eles tinham que fazer essa manutenção. E aí com isso, muitas vezes, o dinheiro que eles guardaram pra comprar o sino, gastavam no órgão. E aí isso também foi empurrando isso pra frente e não terminaram. E no fim, esse órgão de tubo foi tirado daqui da igreja, na década de 70, e foi levado pra Indaiatuba. E ele tá na mão de uma família, que era o cara que consertava o órgão naquela época, que vinha pra consertar. Então esse órgão tá na mão dessa família hoje. A gente já tentou resgatar esse órgão de volta, mas a família não quer, quer manter o órgão lá com eles. Porque pra eles também tem um significado muito grande. Embora acho que pro nosso seria maior, né? Então fica aí uma disputa, vamos dizer assim, sadia, né? Lógico. E a gente já tentou algumas vezes, mas eles querem manter o órgão com eles. Então a gente respeita. A gente tem agora, atualmente, nós temos o culto duas vezes por mês. No segundo domingo de cada mês, às nove e meia da manhã. E no último sábado do mês, último final de semana do mês, no sábado às 18 horas, às seis horas da tarde. E fora isso, a gente tem os grupos de estudo bíblico, que até então, até a pandemia, a gente se reunia nas casas mensalmente. Aí depois a gente ficou com eles online, mas a gente agora também quer voltar com esse trabalho a partir do ano que vem, aí pra retomar esse trabalho nosso também presencial. A Igreja Luterana tem uma tradição, isso no Brasil, lá na Alemanha também se faz isso, que todo prédio construído, seja igreja, seja um salão comunitário, seja uma casa pastoral, seja uma creche, um orfanato ou um lar de idosos, é lançado sempre uma pedra fundamental. O que é essa pedra? É feito antes no terreno, que vai ser construído, ou esse futuro prédio, é feito uma caixa de cimento. Dentro dessa caixa de cimento são colocados documentos da época, a diretoria da época, o que está acontecendo no mundo naquele tempo, as pessoas que ajudaram, que vão ajudar pra construir, enfim, tudo isso. E nós aqui também temos a nossa pedra fundamental, que fica no meio da igreja, no chão dela. E quando o templo completou 70 anos de fundação, essa caixa foi aberta. E aí foi tirado os documentos que tinham naquela época, foram fotografados, digitalizados, ficaram em exposição. Aí foi feita uma nova solenidade, um culto que a gente chama de festivo, com a presença de vários pastores de fora, que também vieram de outras comunidades. E aí foi colocado novamente esses documentos dentro da pedra, com os documentos mais atuais, da época nossa agora já. Diretoria, quem trabalha, o que era feito, como é que era, jornal da época também, que para testar a veracidade da pedra fundamental, é importante ter um jornal da época junto. Então isso também a gente foi tudo colocado. Tinha o jornal lá da época, que a igreja foi construída, e também foi colocado um jornal da época nossa. E isso foi em 2004. Então aí ela foi fechada de novo, e de 70 em 70 anos, nós luteranos contamos a geração de 70 em 70. Então quando a igreja fizer 140 anos, essa pedra vai ser aberta novamente, para ver os documentos antigos, os mais recentes, e os que no futuro lá também vão ser colocados novamente, dentro dessa pedra fundamental. O estilo da igreja, a construção dela, não tem muito o que se falar em termos de construção, mas uma das coisas interessantes é que toda a parte de madeira aqui foi feita pelos próprios membros, inclusive o altar, o púlpito, toda a parte, os bancos da época, que já não são mais os mesmos, já foi trocado, mas os bancos foram tudo feitos pelos próprios membros, que tinha marceneiro no meio deles, e eles mesmos que construíram e fizeram. Então a maior particularidade do prédio é isso aí.